Imagine você ser despejado de 16 imóveis Imagine você chegar em casa Esperar o dono da casa Dormir, como a gente já morou Do lado da casa do dono Esperar ele dormir Pra gente entrar em casa Pra gente poder dormir E quando foi 6 de manhã Ele batendo na porta Pedindo Até que ele arrombou a casa E levou tudo nosso Tudo que a gente não tinha Que a gente não tinha nada Pobre quando dá enchente Perde tudo A gente não tinha nada Mas o que a gente tinha Tipo minhas roupas Essas coisas Ele distribuiu Ele distribuiu a roupa Dela pra os vizinhos Distribuiu Pegou um fogareiro Levou Só tinha um fogãozinho De duas bocas Então assim A gente já passou muito perrengue Muita humilhação Muita humilhação mesmo Se a gente já se humilhou Ao ponto de chegar Algumas pessoas da família dela Ir pra um local Onde eles estavam bebendo E as pessoas Lá vem eles Os fura-olho Por quê? Por conta de uma vodka E um refrigerante Que a gente nem bebia Mas era só pela presença da gente A gente era um casal Humilhados Na verdade Não tem nada Só vem boca de poxa É Ninguém dava credibilidade Pra gente